Olha só gente, o homem é preso em tentativa de assalto a motel na zona norte da nossa capital Terezinha. Pastor, bota uma música de motel aí, uma internacionalzão. Nem sei se nos motel toca essa internacional, porque eu nunca fui em motel. Mas coloca aí. Esse motel aí tá muito coisado. Olha só gente, o suspeito estava dentro de um dos quartos do motel, já com a arma toda carregada. Presta atenção, o veículo em que ele estava tinha sido tomado de assalto. Tá vendo aí como é que é a história? E o Tony Silva tem mais detalhes pra gente aqui na telinha do Rota do Dia. Espalha pra geral, Rafael, vai. Uma tentativa de assalto no mínimo inusitada aconteceu na madrugada desta quinta-feira na zona norte da capital piauiense. De acordo com as informações, um homem teria adentrado a um motel e chegando no apartamento onde ficaria, teria interfonado para a recepção, exigindo todo o apurado do estabelecimento. Imediatamente, a polícia militar, através do nono batalhão, foi informada da ocorrência. Uma guarnição se dirigiu até o local e chegando lá se deparou com a veracidade das informações. Ao chegar no apartamento, os policiais indagaram, pois já perceberam que o carro que estava na garagem do apartamento tinha restrição de furto e roubo. Desta forma, já acendeu ali o sinal de alerta dos policiais. E ao abordarem mesmo da parte externa, o acusado chegou a ressaltar que estaria armado. Imediatamente recebeu voz de prisão, não reagiu. Os policiais fizeram a condução do mesmo para a central de flagrantes da capital, juntamente com o material apreendido. A força tática do nono batalhão estava na sua atividade de policiamento ostensivo, patrulhando a nossa área de responsabilidade circunscricional. Quando foi acionada via baixa frequência de uma suposta tentativa de assalto ao motel Eclipse, no bairro Itaperu. Prontamente, a guarnição se deslocou até o estabelecimento e, chegando ao local, procurou imediatamente a gerente, que também informou a guarnição, que foi orientada via telefone, a recolher todo o dinheiro do caixa. Ela, a gerente, informou que o veículo suspeito que adentrou o estabelecimento se encontrava no apartamento 24. De antemão, a guarnição efetuou o deslocamento tático, usando de toda a técnica policial militar, visando principalmente a segurança de todos que se encontravam no estabelecimento. Chegando no apartamento 24, verificou logo pela placa do veículo que se encontrava na garagem, que se tratava de um carro roubado, um celta preto. Então, o nosso nível de alerta subiu mais duas casinhas. Durante a abordagem propriamente dita ao apartamento, o indivíduo, Lã Costa de Araújo, se identificou, não esboçou reação, e informou a guarnição que se encontrava armada, então recebeu a voz de prisão da força tática. Então, o indivíduo, Lã Costa de Araújo, juntamente com uma pistola 380 Taurus, 19 munições, um aparelho celular e um celta preto roubado, todo esse bojo da ocorrência foi encaminhado até a central de flagrantes para os consecutários competentes de polícia judiciária. Legenda Adriana Zanotto